Música Oi, eu sou o Bruno Tuarte, eu sou o mundo aqui representante de São José, na Atalha de Estudar em Leisão, e para casting. No dia de casting, uma amiga do meu motivo falou-me sobre o que estava a participar, mas eu tinha ouvido-me cantar em outro lugar, e ele estava a ser a minha voz, e ele mesmo estava a participar. Bom, se eu digo aí, eu tenho conteúdo, eu vou participar. Quando não comece a casting, vai-me cantar, e quando não passa para a segunda fase, é 25, e não vai fazer a eliminatória de 5x5, e não é assim como estava, foi escolhido para passar a final de casting, e não foi 5x5, depois eu consegui, eu mando, eu mando, e não foi 5x5, e foi escolhido para a representação do seu. Que faz? Meu nome é Ivan D'Anton Graves, meu amante de música, tive esse paixão meu, porque, vamos dizer, esse paixão meu para música, por música. Comecei inicialmente a estudar instrumentos de cordas, violão, agora estudo a violina, hoje instrumentos de corda, mas também sou rapera porque desde o início sempre tive um instrumento, que é a voz. Então eu sou, comecei a querer, a querer começar a cantar com a minha mãe, a cantar muito direito, minha sobrinha canta direito, a família canta direito, então a minha mãe está sempre muito bom, a gente não canta. Então passei essa oportunidade para ter lhe mostrado, não acredito, sinceramente não dá para a aviência, porque então só tenho 6H para a minha mãe, não dá para ter que ter uma hora, não dá para ter 5H, não dá para ter que ter a finalização perfeita, mas pronto. Um desgalão, senti que fui positivo, porque era quase 200 só, aí se teria 25, um titulado para aquele 25, então a partir dali era iluminatório 5 a 5, porque na iluminatória a minha menininha acaba para vencer concurso, a parte de meus amigos burros. Então para mim foi super positivo. Em relação a tocar uma canta, comecei que eu não tinha a necessidade de aprender a tocar violão, e quando comecei a aprender violão, comecei a querer cantar junto a cantar, como eu cantar, como eu cantaria, como eu cantava, 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 como eu cantava. Então foi uma necessidade de acompanhar aquele que quis acorde para aprender uma música. As pessoas ficavam falando, quando estava a gostar da minha voz, Com um laço de cantar, de cantar, até que eu acho muito, e já represento a salvação. Até se parei a fazer muito. Digamos que é uma boa participação. Estou gostando de continuar a trabalhar com o meu instrumento, que é vós, para poder deixar o mais completo no músico. Não quero ser um instrumentista, não quero ser um músico. Queria depender de mim. Estou vós um instrumento como nasce aquele. Que ele é tudo diante dele. Se calhar é por isso que está a destacar numa banda. Porque ele é tudo diante dele. A guitarra, por vezes, nem vamos só poder tocar igual. Mas eu tenho uma guitarra de mil, quando eu tenho uma guitarra de cinco anos. Então, já tenho vantagem para mim. A voz não. A voz nunca te pode comprar. Pode poder trabalhar. Então, se calhar é por isso que está a destacar mais numa banda. Então, por isso que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que acreditar quando tu vai conseguir. Se nunca vai para estar em Israel ali, não vai para o quilômetro, não vai para o quilômetro. Ou se não, nunca precisa mesmo. Para ser um castor em Israel para ser um cantor. A voz não. A voz não. A voz não. A voz não. Que tem coragem e isso é um bocadinho Socorro, cada contato É um bocadinho que crê no coração No lugar, no lugar para que tem coragem E isso é um bocadinho Socorro, cada contato É um bocadinho que crê no coração No lugar No lugar No lugar No lugar É um bocadinho que crê no coração No lugar 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 A CIDADE NO BRASIL